E a equipe do 21º grupo de Bom Jardim da Serra, com o apoio da sede do comando em Florianópolis, fazendo a aplicação do sal na pista para a remoção do gelo e evitar o risco de acidentes na Serra do Rio Rastro. Os pontos onde tem maior concentração de gelo. Trabalho árduo, a equipe de policiais sempre zelando pelo bem-estar do povo catarinense.